Olá, bem-vindos ao Like All Times, eu sou a Bárbara e hoje teremos mais um vídeo aqui me maquiando, fazendo um skincare, respondendo umas perguntas, contando as novidades também, tenho várias novidades pra contar. E assistam até o final porque eu tenho um sorteio que eu vou contar aqui pra vocês da YesStyle. Esse é o mês de aniversário da YesStyle, eles estão fazendo 15 anos e eles me convidaram pra sortear dois cupons de 50 dólares, então assistam até o final pra saber todas as regras e como participar. Pra representar esses 15 anos da YesStyle, eles me mandaram um pouco de cada coisa que tem no site, então tem coisa de maquiagem, de skincare, roupa, coisa de lifestyle e como sempre tem produtos maravilhosos e eu amo que o preço também é sempre maravilhoso, então além de eu receber muita coisa, tem muita coisa que eu compro também. Então vou fazer a preparação da pele, vou fazer a maquiagem, depois vou tirar a maquiagem, fazer o skincare da noite, também mostrar algumas roupas que eles mandaram, tem um monte de coisa e depois falar do sorteio também. Os links de todos os produtos estão aqui na descrição, tem o meu cupom também e vamos lá. Então já dei uma arrumada aqui no cabelo, mas vou colocar a faixinha, né, porque teremos, né, a parte de skincare, de maquiagem, tem várias coisas pra mostrar e enquanto eu vou mostrando, então a gente vai papeando. Eu só não fiz esse vídeo ao vivo porque, né, tem umas coisas que eu quero mostrar no corpo, tem as roupas que eu quero mostrar no corpo, tem as coisas que eu vou mostrar, né, só no fim do dia, então não ia dar muito certo. Mas aí vocês vão conversando comigo aqui embaixo conforme eu for falando as coisas, tá? Então eu vou começar com esse Essence, que deve ser um dos mais vendidos, assim, provavelmente, é dessa marca que também é muito conhecida, a Cosrx. Tenho já vários produtos dessa marca, mas esse aqui eu nunca usei e é desses produtos que é de Snail, que Snail é o quê? Caracol? Então infelizmente ele é feito com o bichinho e o gostoso do Essence é que ele normalmente é bem levinho, né? Porque, já sabem, tem a pele oleosa, então aqueles cremes muito pesados não dão muito certo e eu adoro as coisas coreanas porque a maioria é, assim, mais leve. Eles falam pra fazer assim, né? Pra absorver bem. Eu só acho, assim, os produtos bem grandes porque, né, vou demorar muito pra usar tudo isso, gente, eu uso bem pouquinho, assim, eu não uso, né, um produto só, eu tenho vários, que eu vou alternando, então podia ter umas embalagens menores, né, mas qualquer coisa que você quiser comprar, dividir com quem mora com você, né, dá certo. Olha, e esse no momento tá 17,55 euros, tá, porque eu normalmente compro em euros, né, então eu deixo ali no site em euros. O que eu acho um preço, assim, ok, não é super baratinho, né, tem os produtos que são mais baratos, mas aqui na França mesmo, ou na Europa, qualquer produto, assim, de skincare, de rosto e tal, vai ser uns 30 euros, assim, a não ser aqueles bem baratinhos mesmo, né? Mais uns produtos melhores, assim, qualquer um, pelo menos 30 euros, então eu acho um preço bem bacana. Ai, eu esqueci de falar, né, que eu já tinha lavado o rosto, o quê? Com produtos também que eu comprei na Yes Style, então, assim, eu vou passar agora o protetor que eu também comprei na Yes Style, então, assim, basicamente todos os meus produtos, todos não, vai, mas muitos deles eu compro lá, porque realmente são produtos muito bons e com preço maravilhoso. Então, agora o protetor que eu tô usando é esse skin aqua aqui, eu compro dessa cor, que é o verdinho, porque a minha pele fica meio avermelhada, sabe, então, teoricamente, ele dá uma neutralizada, mas também tem um outro que é meio lilás, mas, assim, não faz muita diferença, tá? Ele não veio nessa box de aniversário da Yes Style, mas se vocês quiserem, eu coloco o link aqui embaixo também. Então, colocando aqui protetor, né, sempre importante, principalmente agora que o sol fica aí até quase 10 da noite, então, tem que estar sempre protegida. E, já que a gente ia papiar, né, tá uns dias, assim, bem gostosinho, hoje é o dia que eu vou fazer uma live, mas que vocês provavelmente já viram, né, vou fazer uma live à noite, e tá bem gostoso, assim, esses dias ainda não tá aquele super calor, teve uns dias bem quentes em junho, mas agora já não tá mais tão calor, e só que daí, né, depois o calor vem, a gente sabe que ele vem. E, ó, quando eu passo o protetor, ele fica um pouco branco, mas rapidinho ele sobe, então, é maravilhoso. E aí, eu sempre passo um pouco mais também pra passar no pescoço e na mão, eu passo também na mão. E o que mais que a gente pode conversar, gente? Eu fiz o estágio, acho que eu não falei do meu estágio, que depois do meu curso de costura eu tinha que fazer um estágio, mas aí como teve, né, confinamentos, nananã, por causa da pandemia, foi adiando, adiando, e eu fiz o estágio só em junho, e, assim, foi bem intenso, bem puxado, sabe? Só não digo que foi horrível, porque eu aprendi muita coisa, de fato, assim, mas foi, eu aprendi muito no susto, no desespero, porque foi um momento, assim, de muito estresse no ateliê que eu fiz o estágio, e aí não foi, assim, lá, muito agradável, sabe? Não vou mentir pra vocês. Então, né, tive essa primeira experiência profissional aí, digamos, na costura aqui em Paris, e foi assim. Mas, de fato, aprendi muita coisa, eu consegui trabalhar num ateliê que fazia figurino de dança, figurino de teatro, e daí tinham duas costureiras, essa que fazia os figurinos, e uma outra que fazia mais coisa pra marca de luxo, então, consegui trabalhar com as duas, então, eu vi muita coisa diferente, e daí isso foi bem legal. Mas, acontece que elas tinham muito trabalho pra fazer, com prazos muito curtos, e pouca paciência, né, pra alguém que aprendeu a costurar agora, então, elas estavam esperando que eu fosse, assim, uau, arrasar, mas eu tava lá pra aprender, né? Ah, e deixa eu mostrar também essa escovinha que eles mandaram, que é uma escovinha de cabelo e massagiadora, então, assim, dizem que essas escovas são muito boas, porque circula melhor, né, melhora a circulação aqui, então, melhora também a saúde do cabelo, enfim. E é muito gostoso, né, porque faz uma massagem, assim, não vou escovar muito, porque eu já arrumei aqui, né, fiz um baby lisinho, mas é uma delícia passar essa escova no cabelo. Tô esquecendo de mostrar uma coisa muito importante, que eles mandaram, que eu já podia estar usando. Assim, só o saquinho já é belíssimo, e temos aqui um kit de pincéis, fiquei tão feliz de receber tantos pincéis, vou renovar todos os meus pincéis, fazia muito tempo que eu não comprava o pincel. Deixa eu tirar do saquinho só pra não fazer barulho. Então, aqui estão, acho que são 13 pincéis, eu já vou testar eles, é agora, e tô muito feliz, gente, que recebi tantos pincéis, eles parecem muito bons. E todo esse kit com o saquinho é R$16,20, eu achei muito bom o preço, porque são muitos pincéis, e, assim, parecem legais, hein? Vamos testando, eu vou contando pra vocês. Eles vêm até com essa capinha, assim, ó. Nossa, ele é muito gostoso, olha isso. Não sei se vai dar pra ter uma noção, mas olha. Bom, esse aqui acho que é mais pra blush, né? Será que esse aqui eu uso? Acho que eu vou usar esse aqui pra passar a base, que é parecida até com o outro que eu tenho, que ainda tá bom, não vou mentir que o meu pincel de base ainda tá bom. Mas é sempre bom ter pincéis diferentes, né, gente? Ainda mais quando rola aquela preguiça de lavar o pincel. O corretivo, né, meio alaranjado, vocês já sabem, né, que eu passo pra dar aquela corrigida em outras partes aqui do rosto, enfim. E, né, continuando o papo, a minha outra novidade é que eu passei no curso que eu queria fazer de moda, que é um curso de um ano, que ele vai me dar um diploma, sabe, de moda daqui e tal, não é uma faculdade, mas é como se fosse, assim, mais ou menos, sabe? Deixa eu espalhar aqui com o pincel. Nossa, ele é bem gostoso. Então, daí logo depois do estágio eu fui lá, teve um teste, eu contei, né, no Instagram. Fiz o teste, foi, assim, puxado, eu fiquei morrendo de medo, mas eles me aceitaram. Teve entrevista também, né, eles sempre fazem uma entrevista. Pro teste a gente teve que costurar um colete com forro, então este foi o teste. Eu fiz bonitinho, só não deu tempo de fazer uma última costurinha, mas deu tudo certo, passei. Então, assim, em setembro eu começarei esse curso, vai ser uma loucura, porque ele é integral, assim. Então, vai ser muito corrido, bem intenso também, mas eu fiquei bem feliz, porque vai me dar aí essa formação de moda. Na verdade, é um curso até mais técnico, assim, então tem muita costura, modelagem, vou aprender muito sobre isso. Tem até algumas outras matérias e tal, mas aí eu vou contando pra vocês, né, depois que começar, porque até eu tô meio perdida, nem eu sei direito o que vai ter. Bom, eu passo aquele outro corretivo mais alaranjado, mas depois eu passo esse aqui, que esse é o corretivo bom mesmo, que é da Descent, não veio também, é um corretivo que eu já tô usando faz tempo, já tô no meu segundo já, e ele é maravilhoso, não pretendo parar de usar ele, porque ele é muito bom. Acho que dá pra espalhar com esse pincel aqui mesmo, não dá não, ele é muito grande. Pera aí que eu vou ter que escolher outro pincel. Acho que esse pincel não era exatamente pra isso, mas agora vai ser. Assim, ele é um pouco grossinho, mas pra minha pele ele deu super certo, então é só não passar muito, assim, que ele não fica uma camada muito grossa, e ele corrige muito bem, e a cor deu muito certo, então esse corretivo realmente já virou um queridinho aqui. O pó que eu uso também é da YesStyle, também tem lá. Normalmente tem, às vezes ele tá em falta, porque ele é um pó bem requisitado, assim, mas se tiver eu coloco o link aí pra vocês também. Nem vou mostrar a embalagem, porque assim, ele tá totalmente sujo, mas eu coloco uma imagem dele, e vocês podem ver lá no site também. Eu já falei isso várias vezes, né, que eu gosto dos produtos coreanos, japoneses e tal, porque, não sei, acho que a minha pele deve ser meio parecida com a do pessoal, sabe? Porque aqui é tudo pra pele seca, e a minha pele não é seca, ela é mais seca aqui do que no Brasil, no Brasil a minha pele é mais oleosa ainda, mas a minha pele não é seca, então se eu uso os produtos aqui de pele seca, não dá certo. Não que aqui não tenha produtos pra pele oleosa, mas é mais caro, e eu acho que os produtos são melhores, sabe? Os coreanos e mais baratos, então, né? Pros olhos eu gosto muito dessa paletinha aqui, que também tá lá na YesStyle, e, como vocês podem ver, tem uma aqui que eu uso muito, né? Que, assim, logo vai acabar, é uma pena, mas é uma cor que dá muito certa pro meu olho, assim, e fica um neutrinho, mas fica uma textura bonita, sabe? E eu não tenho uma super habilidade, assim, né, com a maquiagem dos olhos, ou principalmente sombras, assim, então é bem básico e fica bonito e tá ótimo. Ah, e outra novidade, que logo vocês vão ver também, ou já viram, que eu comprei uma máquina de costura, né, gente? Mas não é qualquer máquina de costura. Eu comprei uma máquina vintage dos anos 70, belíssima, então vocês também vão ver ela por aí. Eu acho que eu vou fazer um vídeo falando só sobre ela e tal, porque, sério, ela é maravilhosa. E ela é super complicada também, porque ela é vintage, então eu tenho que ficar regulando ela o tempo todo. Mas... ela é sensacional, belíssima, e tô conseguindo costurar com ela, é isso que importa. Bom, de sombra é isso, os pincéis estão muito aprovados, eles são ótimos, tô muito feliz que eu tô renovando todos os meus pincéis. Ai, tem um, inclusive, bem fininho, olha só, isso aqui deve ser interessante. Deixa eu ver se eu consigo usar esse, que é mais retinho assim, pra passar aqui embaixo, eu tô achando ele meio grosso. Eu acho que dá certo. Eu sempre passo um marronzinho aqui embaixo. E, pra falar a verdade, eu até pedi, né, lá no Instagram, pra vocês mandarem perguntas, mas o Instagram, assim, resolveu apenas não mostrar pra muita gente, então não recebi tantas coisas. Mas eu vou comentar algumas coisas que vocês mandaram aqui, mas aí, por isso que eu achei melhor ir comentando as novidades aí, porque daí, pelo menos, vocês ficam sabendo, né? Ah, tem um outro aqui também, que acho que vai dar pra fazer a sobrancelha, deixa eu ver. Eu só passo uma sombrinha bem leve, assim, na sobrancelha, só, né, pra dar uma destacada nela, mas eu não gosto de fazer, pintar e tal. O blush que eu tenho aqui também é da Yes Style, também é da The Same, eu não sei falar realmente, eu não sei falar esse nome. E eu tenho esse aqui, que é mais laranjinha, e eu tenho um outro um pouco mais rosadinho, e sim, eu gosto de passar dois blushes, então, o laranjinha primeiro, que ele dá uma cara mais coradinha, assim, e depois o rosinha por cima. Ai, esse pincel é tudo! Nossa, ficou muito bom. Olha, daí eu sempre passo aqui também, mas não passo na ponta do nariz, é só aqui em cima. E aí, aqui. E, ai, blush! Exagerando blush! Outra novidade também é o quê? Que estou, novamente, aí, procurando apartamento. Novamente, por quê, né? Eu tô no mesmo apartamento há um ano e meio, já. Mas, eu tinha até dado uma parada na procura, assim, porque ainda não tinha certeza se ia ficar em Paris, né? Porque vai que eu passasse em outro curso, em outro lugar. Mas, agora, aqui é a certeza que eu vou ficar em Paris pelo menos mais um ano, né? Acho que aqui eu dei uma exagerada. Então, agora, é certeza que a gente vai ficar pelo menos mais um ano, então, procurar outro apartamento. O difícil é aquela história, né? Aceitarem a gente, porque pagar a gente pode, mas se você não tem um contrato de trabalho indeterminado, sabe? Que é tipo uma carteira assinada no Brasil e não ganha três vezes o valor, não sei o quê. Porque é bem difícil, ainda mais a gente sendo estrangeira. Aí, a gente não tem enfiador aqui, enfim, né? Mas, torçam aí por mim, pra gente achar um lugar um pouquinho maior, pra eu ter mais espaço também pra costurar, pra fazer os vídeos, enfim. Deixa eu ver se tem algum. Será que esse vai ser bom pro iluminador? Acho que é legal, né? Eu acho que ele espalha até demais. Tinha que ser um pouquinho menor, mas dá certo. Porque eu gosto de passar iluminador aqui também, sabe? Nesse canto. Mas, até aqui dá certo. Aí, eu passo aqui também no nariz e na pontinha. Praticamente, iluminador na cara inteira. No dia a dia, eu até nem passo muito, mas pra foto, pra vídeo, assim, fica tão bonito. Nossa, esse pincel é muito macio. Sensacional. Se vocês comprarem lá na YesStyle, me marquem, que eu quero ver também. Se vocês tiverem dicas também de outras coisas, podem me mandar. Bom, vocês já entenderam que tem muita coisa de maquiagem, né? Óbvio, na YesStyle, mas ainda não mostrei os itens que eles me mandaram. E ainda não usei também, mas temos um delineador de caneta, mas é assim, daquela caneta chique. E mais um batom daquele jeito que eu amo, que é aquele tint, só que com uma textura velvet, de veludo. E esse aqui, não vou mentir, eu já tinha aberto pra olhar a cor, porque eu tava muito curiosa. E a cor é belíssima. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá, espero que dê pra ver. Acho que tá dando pra ver, né? Apenas a minha cara, totalmente na minha paleta. E agora eu vou passar, porque eu ainda não tinha passado. Acho que eu vou dar aquela esfumadinha, assim. Podia fazer isso até com um pincel, né? Gente, essa textura é maravilhosa. Que não fica seco, igual um batom mate. Mas também não fica grudando, sabe? Igual um batom cremoso. Ele não dura tanto quanto um batom mate, eu acho. Né? Pelo menos os que eu tenho não duram tanto, assim. Mas ele dura bastante, porque ele é mais sequinho. Mas não fica assim, seco, seco. Agora eu preciso limpar a minha mão, senão eu vou fazer uma sujeira aqui. Pera aí. Bom, nem preciso dizer que eles acertaram muito na cor, né? E eu ainda não tinha nenhum dessa marca. Então, vamos ver se eu aprovo. Mas eu gostei bastante, a cor é muito bonita. Já sabem, né? O link e a cor e tudo tá aqui na descrição. Então, e se vocês usam o meu link, eu também ganho uma pequena comissão. Então, usei meu link. E agora, o delineador caneta. Só que assim, ele é preto. Faz tempo que eu não uso um delineador preto. Mas assim, se ele for bom, eu compro depois o marrom e tá tudo certo. Nossa, a embalagem é ótima. Só a tampinha aqui, já achei sensacional. E eu acho que ele é daqueles... É isso mesmo. Que ele tem um pincelzinho na ponta. Então, não sei se vai dar pra ver. Mas ele não é aquela esponjinha na ponta. São umas cerdas de pincelzinho mesmo. Normalmente, esse tipo de caneta é assim, bem preciso. Mas também dá pra errar, né? Então, vamos fazer aqui. Vamos ver o que sai. Eu vou tentar fazer só aquele meio delineado. Mas se eu não conseguir, eu faço ele inteiro. Eu vou até colocar no espelho que aumenta. Nossa, pra fazer a pontinha, ele é sensacional. Calma, deixa eu olhar aqui. Olha, acho que rolou, hein? Que eu fiz aqui. Metade. Acho que funciona. Agora eu tenho que fazer o outro lado, que é igual, né? Que é o mais difícil do delineado. Que sempre estraga tudo. É, aqui eu já fiz errado. Ai, que droga. A pontinha fica ótima. O resto... E agora, dá pra perceber que ele não tá igual? Na verdade, nunca fica igual, porque a gente tem um olho diferente do outro. Eu sempre falo isso. Mas, assim... O que vocês acharam? Esse aqui ficou tão mais bonito. Nesse aqui eu estraguei tudo. Enfim, mas acho que vou deixar assim. E diz ele que é a prova d'água. Então, pra quem gosta, se você precisa, né? Talvez pra alguma situação, algumas situações que você queira a prova d'água, eu acho que ele realmente não sai. E eu falei que ia comentar as perguntas, né? Tem uma pessoa aqui perguntando dos bordados. E aí, eu vou continuando aqui na minha maquiagem. Mas, enfim, gente. Os bordados, eu não tenho feito faz um tempinho, né? Que eu não faço. Mas, eu pretendo, claro, voltar a fazer e, né? Juntar com as coisas da costura. Então, fazer algumas peças e depois fazer um bordado, né? Ou faz o bordado, depois usa o tecido, enfim. Então, eu pretendo, sim, voltar com os bordados. Porque eu gosto bastante. E, principalmente, agora nas roupas. E o que vocês têm achado, gente? Dos conteúdos, de costura? Eu preciso saber também. Eu quero que vocês me contem. Porque, né? Acho que mesmo quem não costure tal pode achar interessante. Mas, eu preciso saber de vocês. O que vocês estão achando. Porque, né? Os vídeos que eu tenho feito realmente não são nada de tutoriais. Assim, é só mostrando, né? Os meus perrengues, o que eu tô fazendo. E, às vezes, né? Também pra inspirar vocês a transformar alguma coisa. A costurar alguma coisa. Muita gente já me falou que voltou a costurar. Porque ficou com vontade de ver nos meus vídeos. Ver nos meus stories e tal. Então, me contem o que vocês estão achando. Também tem uma pergunta sobre se tem alguma peça vintage que eu jamais usaria. E, assim, gente. É difícil falar jamais, né? Vocês sabem como é. Mas, aí eu fiquei pensando muito, assim, em alguma peça específica. Alguma coisa assim. Mas, eu acho que, talvez, qualquer coisa que seja muito desconfortável, sabe? Não que tudo que eu use é super confortável. Não é isso. Mas, assim, não sei. Tem umas coisas que te deixam desconfortável. E tem outras coisas que realmente são muito desconfortáveis, né? Se você for usar um corset, ele pode ser confortável. Mas, um corset muito apertado vai ser desconfortável. Ou, um sapato de salto muito alto é desconfortável, né? Tem gente que tem mais costume de usar, acha mais fácil. Mas, muita gente acha desconfortável. Então, assim, acho que é esse tipo de coisa, sabe? Mas, deve ter algumas peças e tal que eu jamais usaria. Eu preciso pensar mais sobre isso. E, tem coisa que é a questão do estilo mesmo, né? Que eu sempre comento, sei lá, as coisas dos anos 70. Eu acho lindo, maravilhoso. Mas, não é exatamente o meu estilo. Eu sempre dou uma adaptada, né? Às vezes, puxa mais pra 60 do que 70. Então, tem algumas coisas, assim, que não é porque eu não gosto. É porque não bate tanto com o meu estilo. E, nesse momento, né? Porque a gente nunca sabe. A gente tá sempre mudando e tal. A gente não muda totalmente o estilo. Mas, a gente dá uma variada, né? Conforme a gente vai mudando mesmo, internamente. Então, pode acontecer também que um dia eu me sinta mais confortável, sei lá, com peças dos anos 70 que tenham mais a ver comigo. Faz tanto tempo que eu não uso delineado preto que eu tô até achando estranho. Mas é bonito, né? Porque ele dá mais contraste. Eu ainda deixei o cabelo mais claro. Já eu tô achando contraste demais. E, olha, depois que eu já passei, né? A máscara e tal, até que eu não tô achando esse lado aqui tão ruim. Vai. Não sei como tá no vídeo. Mas, olhando no espelho, até que dá pra enganar. Bom, então, terminei a maquiagem. Já posso aqui tirar a minha faixinha e tal. E, além das coisas de maquiagem, de skincare, que tem muita coisa coreana, vários produtos maravilhosos, maquiagens também, como eu já falei. A Yes Style também tem o quê? Roupas, né, gente? Já mostrei aqui em alguns vídeos, né? Já fiz looks com roupas deles. Fiz o vídeo, inclusive, transformando, né? Os looks mais modernos em looks mais vintage. E eles me mandaram também algumas peças de roupa, que não fui eu que escolhi. Eles que mandaram, mas, assim, eu adorei. O que é muito raro, né? Que eu tenho um estilo bem específico. Mas, eles mandaram umas peças muito bonitas. Então, eu vou colocando imagens aí das peças no corpo, né? Mas, aqui está a primeira, que é essa blusa toda do lastex. Vamos ver se ela serve. Eu ainda não experimentei as peças, tá, gente? Então, vocês vão vendo aí no corpo, mas eu ainda não sei se ficou bom. Então, assim, ela é um chifon, assim, bem gostosinho. Muito bonita a estampa, toda romantiquinha. Ai, eu adoro essas blusinhas, assim. E ela, inclusive, tem um fiozinho que você puxa, assim, pra ela ficar um decotezinho. Enfim, vamos ver como que fica. Mas, achei uma gracinha. Ela também fica com essa manguinha, assim, né? Achei muito fofa. Muito verãozinho. E bem romantiquinha, assim, né? Diria, assim, meio primavera, só que até já acabou a primavera. Mas, enfim, o verão vou usar também. Também tem jardins belíssimos no verão, pra gente tirar foto. As roupas, eu sempre falo pra vocês, né? Tem umas que são melhores, tem outras que a qualidade não é tão boa. Sim, então sempre tem que ficar de olho nas avaliações. Acho que todas as coisas que eles me mandaram nessa box são entre os mais vendidos, né? Então, tem bastante avaliação. Então, é só você ir lá e ver. Muita gente vai estar comentando da qualidade. Vai ter foto também no corpo, né? É importante ver no corpo das pessoas. Pra saber os tamanhos também, porque os tamanhos são sempre uma loucura. Então, vejam sempre as avaliações. Eles me mandaram também uma camiseta. Porque, assim, vocês sabem que eu não sou muito de sair, de camiseta e tal, mas pra ficar em casa é tudo. Sinto dizer, mas eu vou usar assim pra ficar em casa, porque é tão gostosinho. E olha que bonita. Achei bem bonita. Mas, assim, realmente, pra eu sair de camiseta é muito raro, muito difícil. Mas não posso negar que eles até acertaram, né? Porque bem assim, parece um quadro, assim. Ela nem é branca, ela é meio beijinho. Então, até na camiseta eles acertaram. E, por último, eles me mandaram esse conjuntinho que tem o top e o cardiganzinho, que eu achei bem bonito também. Eu não tinha nenhum conjuntinho desses, assim, que, né, é tipo um twin set, só que mais moderno, né? Mais, assim, adolescente, talvez. Não sei se o top eu vou usar, porque ele é bem curtinho. Mas, enfim, com o cardiganzinho eu acho que fica legal essa coisa de ter as duas peças, né, do mesmo tecido. E também gostei da estampa. Um xadrezinho assim, com bege, enfim. Bem bonito, bem gostosinho. Então, assim, certeza que eu vou usar, né, gente? Tá vendo? Mesmo sem eu escolher, eles acertaram. Além das roupas também, eles têm vários acessórios que não é tão fácil de achar, assim, sabe? Então, tem as meinhas com babadinho, que vocês sempre perguntam. Tem, sei lá, boinas, tem lá meia calça também. Então, algumas coisas assim, eu acho que vale a pena coisas que são difíceis de achar, sabe? Bom, e agora a gente vai sair. Vou lá fazer essa live que provavelmente vocês já viram. Espero que ela tenha dado certo. E depois eu volto pra mostrar a parte, né, tirando a maquiagem, fazendo o skincare da noite. Que eu tenho outros produtos aqui bem interessantes. Bom, estou de volta já sem maquiagem. E já vou colocar minha faixinha novamente. Porque vamos de skincare agora, né? Só pra mostrar pra vocês o cleansing balm que eu ainda tô mais amando. É esse daqui. Que é o Fig da Amphron. Deixa eu mostrar aqui a embalagem dele. Já mostrei, eu acho, em algum outro vídeo. Tem uns outros também que eu gosto. Mas, no momento, voltei pra esse. Ele tem um cheirinho delícia. Ele é de figo. E tira super bem. Não arde o meu olho, porque tem alguns que ardem o meu olho. Então, esse daqui é maravilhoso. E dura muito, gente. Dura muito isso daqui. Faz um tempão que eu tenho. Então, dá pra usar bastante. Mas, agora, vamos para esta máscara hidratante pro rosto. Que tá toda temática. Toda no tema de aniversário. Que chama Cake My Day. Estou curiosa. Ela, eu acho que é aquela máscara mais pra aquele dia que você quer fazer o spa day, sabe? Ficar, assim, com a máscara divertida no rosto e tal. Ai, meu Deus. É sensacional. Ela tem aqueles granulados coloridinhos, típico de coisas de birthday cake dos Estados Unidos. De bolo de aniversário. Tudo que é, né, sabor bolo de aniversário tem esses negocinhos. E ela tem um cheiro super doce, assim. Parece, realmente, de comer. Na página dela, no site, tem, inclusive, um sorvete. Eu achei que tem muito cheiro de sorvete. E ela é uma máscara hidratante, gente. Então, é pra aquele spa day todo divertido. Que você quer colocar umas coisas doidas na cara. Acho que não precisa de muito, né? E agora eu espalho com isso? Ou espalho com a minha mão? Não sei. Vou espalhar assim. Acho que deu certo. Ah, ela é muito legal. Porque fica tira das bolinhas coloridas. Eu já vou ler melhor pra explicar o que que ela faz, né? O que que ela tem. Bom, enquanto eu vou passando, acho que eu vou papeando mais um pouco, né? Ah, deixa eu contar como foi a nossa live, né? Eu falei que tava indo fazer a live. E daí, tivemos a live. Então, assistam que tá salvo aí no canal pra quem perdeu. Então, a gente, né? Queria ver Paris de noite. Só que assim, como tá no verão, o sol só se põe lá pras 10 da noite. Mais que isso, até, né? Ele começa a se pôr 10 da noite, eu acho. E aí, a gente ficou lá passeando e papeando até o sol se pôr. Até escurecer. Pra gente ver as luzinhas de Paris, o rio iluminado. Ai, é lindíssimo. Eu vou pegar o espelho aqui mais perto pra ver o que que eu tô fazendo aqui. Tô sujando todo o meu cabelo. Talvez tenha dado uma exagerada, né? Assim, de leve. Mas acho que a diversão dessa máscara é isso. Deixa eu mostrar mais um pouco, então, aqui, né? Da embalagem. Que é muito bonitinho. Olha só aqui, ó. A tampa, que bonitinho. Então, é dessas embalagens fofas. Esses produtos, assim, divertidinhos, bonitinhos. Pra fazer aquele espadeio, sabe? Que você quer ficar assim. Assistindo uma série. E essa máscara, ela é bem da hidratante mesmo. Eu tô aqui no site, ó. Tá escrito aqui que ela tem glicerina. Glacier water. Que é o quê? Águas glaciais. Esqualano. Ácido hialurônico. Então, pra dar aquela super hidratada na pele. Mas não acho que ela seja aquela hidratação muito pesada, sabe? Assim, sentindo, né? O produto na mão e tal. Não parece que é muito grosso, pesado. Olha, ele nem fica grudento. Ele até dá um efeito geladinho, assim, sabe? Quando você passa. Então, talvez sejam essas águas glaciais. Que eu nem sei direito o que isso significa. Mas pode ser isso. E dá esse efeito geladinho. E tá bem gostoso, assim, ó. Sinceramente, gostei bastante. E agora, né? Por que que eu fiz isso? Ah, e as bolinhas, elas somem, ó. Que bom, né? Não são bolinhas de plástico. Deixa eu mostrar de pertinho também o rosto. Pra vocês verem como fica. Tá vendo? Fica todas as bolinhas, assim. Que engraçado, né? Parece que passou mesmo uma cobertura de bolo na cara. E tem que ficar de 5 a 10 minutos. Então, a gente vai conversando mais um pouquinho. Direto lá no Instagram, me pedem pra eu contar como eu vim parar na França. Por que que eu vim pra cá? O que que eu faço aqui? Então, assim, eu acho que... Mesmo eu tendo feito um vídeo antes de vir, né? Era um vídeo, assim, no que eu pretendia fazer na França. Eu acho que eu podia fazer um vídeo agora contando, né? O que que rolou? Como eu vim parar aqui? Essas coisas. O que que vocês acham? Vocês acham uma boa ideia? Porque quem tá acompanhando desde o começo sabe. Mas quem chega, assim, de repente, né? Não tem um resumão. Então, eu acho que seria interessante. E relacionado com essa história, né? De como eu vim parar na França. Teve uma pessoa que perguntou como a minha família reagiu quando eu... Quando eu disse que ia morar na França. E assim, gente. Meu pai, desde sempre, me incentivou. Então, ele que é o maior culpado de tudo isso, tá? E a minha mãe, ela sabia que ia ficar com saudade e tudo. Mas ela também sempre me incentivou. E ninguém nunca falou assim, não, não vai e tal. Então, eu acho que sempre foi muito tranquilo, assim. Pelo menos da parte da família. Ninguém nunca, né? Se opôs a isso. E aquela história também, né? Eu não disse que eu ia vir pra cá, pra sempre. Largar tudo e não sei o que. Então, eu acho que você tem que ir aos pouquinhos. Aí você vai, vê se tá certo, né? Claro que você vai ter que abrir mão de várias coisas. Mas você vai vendo. Não precisa, assim, tomar uma decisão tão drástica, assim. Até porque eu não tinha nada muito certo aqui, né? E aí, com o tempo, você vai vendo, né? O que vai rolando. Como as coisas vão indo. E as coisas vão acontecendo. E isso não quer dizer também que eu vou ficar aqui pra sempre. Talvez eu volte pro Brasil. Talvez o meu sonho, sinceramente, seria poder ficar entre o Brasil e aqui, sabe? Pra isso, talvez eu teria que tá ganhando, né? Super bem e tal. E aí, né? Não numa situação como essa. 2022, 2021. Mas, enfim, seria o ideal, assim. É um grande sonho. E agora que já deu uma enroladinha aqui, vou lá lavar, então. E já volto pra dizer como ficou minha pele. Acho que eu exagerei um pouco, sabe? Na camada muito grossa de máscara. E tava um pouco difícil de tirar. Mas, assim, até não tem problema, né? Ficar um pouquinho, porque ela é hidratante mesmo. Acho que não tem problema. E agora vamos para esse último produto aqui, que é um sérum de matcha, que tem ácidos. Então, ele é um esfoliante químico. Ele diz que controla os poros, que ajuda a remover cravinhos e tudo mais, né? Porque ele tem esses ácidos BHA e AHA. Acho que tem os dois. E, normalmente, eu gosto bastante de sérums que têm esses ácidos. Eu falei errado. Ele tem BHA e PHA, que são ácidos que eliminam células mortas e impurezas da pele. Também removem cravinhos. Isso tudo, claro, né? Usando com uma certa frequência. Mas esse tipo de produto não se usa todo dia. Usa só duas ou, no máximo, três vezes na semana. E eu costumo gostar bastante, porque realmente dá aquela renovada na pele. E deixa a pele mais lisinha também, sabe? Enfim, quem tem a pele oleosa costuma gostar desses ácidos. Nossa, eu achei ele super agradável. Assim, a textura dele, eu achei que ele ia ser meio grosso até, pela textura na embalagem. Mas ele não é, não. Super levinho. Não arde nada, porque tem uns desses ácidos que ardem a pele. E pronto. Está aí o ácido. E daí, esse aqui, né? Com o tempo. Só que eu vou poder dizer se funcionou, se não funcionou. Ele também tem água de matcha, que é o que está escrito ali. E também componentes que ajudam a controlar a oleosidade, sabe? Então, realmente, para o meu tipo de pele, deve ser bom. E agora estou com a pele belíssima, prontinha para dormir. E eu adorei, gente. Fazia tempo que eu não fazia um bate-papo, assim, só contando umas novidades e tal. Até respondi umas perguntas, mas eu quis mais ficar falando aí, porque eu tinha bastante coisa para contar. Bom, então agora deixa eu explicar o que vocês precisam fazer para participar do sorteio, né? Então, são dois cupons de 50 dólares americanos, que eu vou sortear. E vocês já viram que com 50 dólares dá para comprar muita coisa, né? Porque tem várias coisas baratinhas. Então, assim, aproveitem, participem desse sorteio. E essa regressão? Tem que estar inscrito aqui no canal. Segundo, tem que curtir o vídeo. Terceiro, tem que seguir YesStyle lá no Instagram. E, por último, tem que deixar aqui nos comentários o que você mais gostaria de testar da YesStyle. Se é coisa de maquiagem, se é de skincare, coisas coreanas, os produtos. Se é coisa de lifestyle, enfim, como os pincéis, eles consideram lifestyle. Eles também têm capinhas de celular, né? Eu tenho várias capinhas de lá também. Enfim, se você entrar lá, você vai ver um monte de coisa, assim, sensacional. Além de roupas, acessórios, enfim, gente. Comentem aí. E já sabem, né? Que os produtos que eu mostrei, que eu recebi na caixa, alguns outros também que eu fui mostrando, estão aqui na descrição. Tem o link, tem o meu cupom também. Vou deixar aqui, também vou deixar na descrição. Então, dá para ganhar mais um descontinho e vocês também me ajudam. E só lembrando também que tem aquela questão do envio. Então, tem que conferir lá se está enviando para o Brasil, porque às vezes eles têm problemas com os envios no Brasil. E daí, para de enviar um pouco, depois volta a enviar. Então, dá uma olhadinha lá. Se você está aqui na Europa, tranquilo. Eu tenho recebido normalmente, então, desde o começo da pandemia, inclusive, sempre recebi. Às vezes, demora um pouquinho mais, mas está entregando. E boa sorte para quem for participar do sorteio. Estou de olho, então, aqui nos comentários. E depois vou fazer o sorteio tudo direitinho. E aviso vocês, vou deixar a data aqui, porque eu ainda não sei quando vai sair esse vídeo e quando vai ser o sorteio. Mas eu vou deixar aqui para vocês. Então, é isso. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Se quiser participar do sorteio, tem que fazer todas essas coisas que eu falei. E espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau!